Qual melhor instituição está investindo? Uma instituição financeira privada ou uma cooperativa de crédito? Ambas disponibilizam de produtos e serviços compatíveis com as exigências entre clientes e cooperativistas ou, no caso, associados. Então, sempre digo que nós temos opções de escolher e, a partir do momento que nós escolhemos uma cooperativa de crédito, nós nos associamos a elas e elas possibilitam ceder valores ou empréstimo pessoal com juros mais acessíveis do que um banco privado. Sem contar que a cooperativa de crédito, hoje, ela tem mais de 6 milhões de associados em todo o Brasil. Os bancos, eles possuem, só o Banco do Brasil, ele possui mais de 36 milhões. Sem contar os demais, na sequência, consecutivamente, vem como Bradesco, Itaú. Mesmo assim, vejo que a cooperativa de crédito, ela tem um mercado para crescer e esse mercado, ela está cada vez mais tendo uma fatia da pizza de associados. Isso acaba se dando conta devido à sua governança, à política de administração e de gestão das cooperativas. Um dos pontos mais principais é em relação que o associado, ele, no momento de tomar um crédito na cooperativa, ele acaba tendo juros mais acessíveis. Um juro mais acessível. Esse juro, ele se comporta no mercado financeiro, se torna mais acessível pelo fato de próprios associados estar fazendo depósitos à vista e a prazo na cooperativa e ele mesmo pode tomar com crédito. Então, tudo que é gerado nas cooperativas singulares, que quer dizer cooperativas locais, ela possibilita que o que gera, porque a cooperativa não tem a finalidade de lucro, e sim a divisão da rentabilidade através dos seus associados. Por isso é feita uma assembleia. E toda a rentabilidade que se tem, além da divisão, é investida no próprio local. Então, nós, como consumidores, olhando para uma cooperativa de crédito e olhando para um banco privado, nós percebemos que essas instituições privadas, uma, divide seus lucros com seus associados, os lucros, vamos dizer assim, a receita que se tem no final do ano, através de assembleia, e o banco privado, que ele possui acionistas, que através do seu lucro, ele é dividido por quem tem parte nas ações. Outro detalhe importante é que o banco privado, todo recurso gerado em um determinado município, essa receita, ele vai para onde eles acharem melhor ou as áreas emergentes que devem receber mais investimentos. Então, nem sempre a receita gerada por bancos privados no município, ele fica no município e sim vai para o capital da instituição e lá sim vão tomar, os executivos vão tomar as decisões para que se façam novos investimentos, enfim. Então, percebemos que o nosso papel como consumidor, e eu faço minha recomendação, que hoje, quem quer ter um juro mais acessível, quem quer ter uma participação nos lucros através de assembleia, a instituição recomendada hoje é uma cooperativa de crédito.